Fabiane Passa tá me chamando, hein? Coloca a gente de cara e de frente com o Carnaval, até porque o berbigão do Boca tá chegando e eu já vejo os bonecos incríveis aí atrás, hein? Que legal! Já estão por aqui os grandes símbolos desse que é o bloco mais tradicional da folia aqui em Florianópolis e amanhã, nesse horário, o cenário aqui já vai estar completamente diferente com a festa de fato acontecendo. O berbigão do Boca abre os trabalhos do Carnaval aqui na capital catarinense e esse ano, olha, a expectativa é de quebrar recordes de público, ultrapassando aí 50 mil foliões nessa festa que deve durar mais de 12 horas. O Leonardo, que é um dos organizadores, conversa conosco. Leonardo, a expectativa tá altíssima, então, pra esse Carnaval. Falta exatamente 23 horas pra começar a festa e sob esse enorme pavilhão que a gente montou aqui na Avenida Paulo Fontes, acontecerão todas as atividades. Porque o berbigão do Boca, além de haver um desfile a partir das 19 horas, ele é antecedido por uma série de atividades de ordem folclórica, musical, uso e costumes da nossa ilha. Nós temos um festival gastronômico, nós temos as rendeiras abastecendo suas redes de bilho. Então, é uma série de atividades que vão ocorrer nessas 12 horas de festa. A festa, ela conclui, então, com aquele desfile, né, a partir das 19 horas, que corre o centro da cidade. Nesse pavilhão acontecerão as atividades, mas a festa mesmo ocorre em todo o centro da cidade, porque 50 mil pessoas não comportam, né, esse nosso pavilhão comporta no máximo 10 mil pessoas. Então, vai estar espalhado por essa cidade toda e a expectativa é muito grande. A gente tem visto pelos contatos, nas nossas redes sociais, né, na venda de camiseta, a busca está intensa, está até terminando as camisetas que a gente estava comercializando, fizemos uma quantidade menor. Então, eu acho que vai ser um sucesso estrondoso. São Pedro está nos ajudando, né, o Coutinho lá em São Joaquim já falou que o tempo vai ficar, assim, nesse estado maravilhoso, com um ventinho gostoso. Então, é só chegar, tomar sua cervejinha e se divertir, porque vai ser muito legal a festa. Muito obrigada, Leonardo. O convite está feito, então, ó. Fica o alerta. As camisetas estão terminando. Tem posto de venda de camisetas do Berbigão do Boca aqui dentro do mercado público municipal, mas quem não conseguir comprar camiseta pode participar como folhão, como espectador, como amante do carnaval. algumas das célebres, das celebridades desse carnaval estão por aqui, mas o grande homenageado do ano, que é o nosso saudoso Hulk, que foi rei Momo por 34 anos aqui em Florianópolis, no carnaval, que vai ter um boneco esse ano. Vai chegar aqui para a festa amanhã, o boneco dele ainda não está por aqui, fica essa expectativa, então, para saber como é que ele vai ser lembrado, homenageado pelo Berbigão do Boca. E amanhã, quem estiver por aqui, Polito, acho que vai ter equipe nossa ao vivo também, mostrando essa festa, já vai estar no meio da folia. Coisa boa, né? Eu volto contigo aí no estúdio.